Fala aí galera, beleza? Aqui é o Patoff, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Pokémon GO! Sim, estamos aqui no Parque do Ibirapuera, jovens, esse lugar incrível, dizem que o melhor ponto de São Paulo pra você pegar Pokémon. Só adeus pra saber, né gente? E aí logo que a gente chegou aqui... Opa, um ovinho aqui, ó, nem entrei no parque, como eu fiquei andando muito aqui procurando falar, já chocou um ovinho, já tava caminhando. Beleza, o parque é dia de semana, então não vai tá tão bombando quanto de final de semana, tô ligado que aqui tá enchendo de final de semana. Aliás, faz muito tempo que eu não via no... Ó, vem uma Magicarpa fortinha. Faz muito tempo que eu não via no Parque do Ibirapuera. Eu não sei como as pessoas ainda criticam Pokémon GO. Bom, enfim, a gente tem uma região mais ou menos ali pro meio, que eu tô ligado que tem um pouco mais de Pokémon do que nesses cantos que a gente tava agora. Eu tenho que olhar pra todos os lados pra começar a ter uma bicicleta. E vamos tentar chegar lá no meio, na meiuca, onde o pessoal realmente tá jogando mais. Tô colocando mais ovinhos aqui pra incubar. Vou ligar o Laquegue, vou ligar também o incenso, e assim eles me ajudam a pegar mais desses bichinhos lindos maravilhosos que estamos procurando por aqui. Tô sozinho hoje, se a Giovana não pode vir, ela está no trabalho. Ah, eu tô muito triste, porque a Giovana me ajuda pra cacete, né? Se tem que... Eu tô fazendo aqui com a mão, fica muito mais fácil de fazer. Se é ela, fazia, hein? Mas se ela não pode vir. Então, a gente vai ter que se virar, amigo. Vocês vão ter que me aguentar hoje do jeito que estou. Beleza. Comprei um monte de Laquegue, como vocês estão podendo ver. Comprei um monte de... Ah, eu tô perdido. Eu tô indo pro lugar errado. Eu quero ir pra aquele canto ali. Pode parecer um pincel. Eu não gosto, mas... Mano, capturar pincel, né? Puta vacilo. Porque ele não é... Eita porra! Quase meio de CP, mano. Mas é um bicho meio merda, né, velho? Depois de um tempo, quando você tá jogando muito, eu começo a ver que o pincel é um bicho meio merda. Ele é forte. Normalmente ele é o seu primeiro a ter um grande CP. Mas ele é um bicho meio merda. Enfim, vamos capturar ele mesmo assim. Ih, para que ele virá pareça muito bonito. Eu estou aqui numa... Hoje é terça? Hoje é terça. Eu estou aqui numa terça-feira à tarde. Então, consequentemente, tá bem vazio. E, nossa, eu vi uma gota caindo do céu. Ou foi um pombo cagando em mim, ou foi uma gotinha... Ih, não. Foi uma gotinha mesmo, porque caiu outra. Vai dar uma subidinha. Mas eu sei que o lugar que a gente está tentando ir lá, ele tem cobertura, tá ligado? Então a gente vai conseguir ficar numa região, pelo menos, que eu não vou tomar chuva. Tem poucos lugares aqui no Equinibira agora, no momento, com os Lures e Pans. Mas a gente tem ido lá para tentar colar o máximo de Pokémon que a gente conseguiu. Acho engraçado, as pessoas... As pessoas estão me olhando como se eu estivesse fazendo alguma coisa estranha. Mas, enfim... Alguém passou aqui e tá... Tá chovendo. Pois é, tá começando a chover. Então, o problema é meio grave no nosso dia. Mas vamos aí. Vamos chegar lá no pico que tem... E, realmente, o bagulho está bombando. Eu estava numa reunião aqui perto e... Eu queria ter vindo de manhã. Essa é a real. Eu tinha, então... Pô, vocês viram quando eu estou errando todas as Pokéballs? Eu vou parar e vou me concentrar nessa porra. Então, eu estava numa reunião e é por isso que eu decidi passar, mas eu estava muito perto. E eu tinha muita opção de ir embora direto e não pegar trânsito. Ou de, tipo, parar para jogar Pokémon e pegar um trânsito para voltar. Ok, eu optei pela... Eu optei por me fuder. Mas, pelo menos, vocês vão ter conteúdo de Pokémon GO. E eu vou jogar um pouquinho mais, né? Porque nunca é demais. Enfim... É a hora que Pokémon é um jogo que te dá trabalho para jogar, né? Não é só ligar o videogame e jogar. Então, as pessoas, de maneira geral... Não sei, dá mais vontade de jogar ainda, tá ligado? Porque, tipo... Qualquer jogo que eu quiser jogar, foda-se. Eu posso parar e colocar no videogame e jogar. Pokémon não, mano. Pokémon eu tenho que parar. Tenho que caminhar. Eu estou com roupa de reunião, jovem. Estou de calça jeans, estou de tênis. Mas, a gente não podia perder a chance, né? Enfim... O pessoal está vindo muito de final de semana. Eu não sei se eu consigo vir de final de semana. Mas, enfim... Vou gravar em takes. Eu vou gravar, acho que uns takes de, sei lá, uns 15 minutinhos. Fazer um corte, jogar um pouco. Take, corte, pouco. Enfim... Eu não tenho muito tempo também. Para casa, e jantos. Terça-feira, Giovanna trabalha até a noite, até umas oito. E alguém precisa fazer comida, né? Não sou eu. Ela já deixou tudo prontinho lá para eu chegar e cozinhar. Aqui é onde rola a São Paulo Fashion Week, não é? Eu acho que sim. Eu devia ter parado o meu carro por aqui também, né? Tem um mau vacilão. Na real, faz tanto tempo que eu não vejo a Nibira. Eu não faço ideia de como eu chego nesse estacionamento. Então, eu parei na rua lá fora. Inclusive, eu saí andando meio sem rumo. Depois eu não vou lembrar como é que chega lá onde eu deixei o carro. Mas, enfim... Foda-se. É importante pegar bons pokémons. Já vim muito Nibirapá. O pessoal está atrás de mim. Já vim muito Nibirapá. Eu já pratico parkour aqui. Sim. Eu. Pulo pulando muros. Era engraçado. E já... Pra gente fazer muita coisa aqui. Muito rolê com os brothers. Deixa eu ver. Por causa da luz, né? Acho que eu falei o tempo agora aos alunos do microfone. Talvez tenha ficado uma bosta. Se a gente vai gravar pokémon, eu pelo menos, eu tenho duas opções de áudio. Sempre. Uma é o áudio com o celular cá. E a outra é o áudio com a câmera cá. E eu tento sempre, durante todo o vídeo, cortar e intercalar pro áudio. Praticamente, quando eu não gravava a tela do celular, quando eu gravava só a câmera, aí eu tinha um áudio só limitável. Eu acho que a qualidade do conteúdo melhorou. Inclusive, agradecendo vocês pelo feedback positivo na série de pokémon. É uma série que eu tô gostando muito de trazer. Demanda, assim, um trabalho muito foda. Mas é um prazer muito grande. Bom, vamos lá, então. Começar a pegar uns tops. Eu tô indo contra o sol, né? O sol está ficando ali, ó. Atrás vai estragar um pouco o vídeo. Não tem nada no nearby. Não tem nada. Vamos ver esse bichinho aqui, onde ele tá. Deixa eu jogar. Ó o meu negócio. Tá me atrapalhando agora. Eu ido no meio da rua, parla. Já era. Já veio. Tá, esse aqui, acho que é o pico onde a galera joga pokémon. Porque tem um monte de gente sentada ao redor do lugar, dando pro celular. Ou é isso. Ou sei lá, é um encontro de pessoas que só se conversam pelo celular. Eu acho que é uma galera jogando pokémon. Que massa. Boa terça-feira à tarde. Acho que tem muita gente levando isso aqui. Muita sé. Então vamos lá. Tem mais um Poké Stop. Qual que é esse? Essa parada aqui, brother. Se liga. Cultura da aranha. Essa é a parada que eu acabei de pegar, ó. Eles estão começando a chegar no pico dos pokémon. Esse aqui, ó. A aranha. Ah, ali mais atrás tem o quê? O labirinto. Que é esse lugar onde as pessoas estão sentadas, que eu falei pra vocês. Uma galera sentada pegando pokémon. Então o que o pessoal fez? Eles tacaram Luri em toda essa região aqui. E a galera fica aqui sentada, trocando uma ideia. Jogando um pokémonzinho ou um Caterpizinho? Vai achar. Olha aí, ó. Que bonitinho. Beleza. Acho que foi mais um Caterpizinho. A gente vai tentar achar algum lugar maneiro. Tá de boa por aqui, mas... Tem... Vocês não estão ligados. Tem muita gente sentada aqui com a cara enfiada no celular. Tá muito divertido, sério. Eu... Ai, caralho. Eu fugi, eu fiquei da... Eu esperei a minha vida inteira pra viver num mundo onde as pessoas ficam, de fato, sentadas em um parque capturando pokémon. As coisas parecem fazer muito mais sentido agora. Ai, que filho da puta, sério. Tem mãe do caralho. Olha, mas a galera realmente tá se dedicando assim, no meio de semana, pra ficar numa praça parado jogando pokémon. Não é à toa que a galera tá pegando nível tão... Eu, quanto mais eu jogava lá em San Diego, tipo... Eu sempre tava andando, sabe? Eu nunca parei num... Agora, quando você para num ponto assim, é muito legal, mano. Eu não preciso andar, velho. Eu posso ficar parado. Tem mais uma escultura. Então, esse, aparentemente, é o Pico. Deixa eu ver. Cadê esse aqui? Tô bem... Tirapuera, tô bem louco. É o nome da... Do próximo Poké Stop. Caraca, viado. Não vai parar de aparecer pokémon aqui. Eu acho que eu posso ficar aqui o dia inteiro. Cadê ele? Olha esse aqui, que gordinho, bonitinho. Então tá, pra lá tem mais Poké Stop. Eu acho que se eu ficar andando ao redor da Oca, assim, eu estou na Oca aqui, como vocês podem ver. Se eu ficar andando ao redor dela, eu vou chocar pokémons e eu vou capturar pokémons. Então, isso parece ser interessante. Gente, eu tenho pra caralho doce, né? O meu Nearby tá uma bosta. Só mostra a porcaria do Caterpie. Bom, então é isso que eu vou fazer, mano. A gente vai parar aqui. Tá muito legal isso aqui, sério. Tem muita gente jogando pokémon. E tem mais uns Poké Stop lá atrás. Então a gente vai fazer isso, mano. Vamos ficar andando ao redor aqui da Oca, pegando pokémon. O que aparecer é lucro. Olha, é uma história. Mano, aparece muito bicho, velho. Se eu parar pra pegar pokémon aqui, eu vou ficar aqui pra sempre, cuzão. E aí, mano? De boa? Beleza, mano? A internet tá meio zoada pra lá, porque tem muita gente, mano. Tem muita gente pra lá? Tá, eu vou dar uma volta, depois eu devo voltar e sentar por aí, então. Valeu, irmão. É nóis, valeu. A história tá aqui. Mano, a pulseira tá me atrapalhando muito, velho. Deixa eu arrumar isso aqui. Então, beleza. Então, vamos lá. A Stylen tá aqui na frente e... Opa! O que é bolinha como? So! O pessoal falou que ali, então, ao redor da Oca tá embaçado, porque a conexão ali não é tão bacana. Mas a gente vai continuar. Vamos dar uma volta, depois eu volto e sento ali. Mas, mano, eu quero que tenha mais gente. Eu acho muito maneiro isso. Falar de cada vez ter mais pessoas, sabe? É muita gente reunida em nome de uma causa muito divertida. Isso é muito legal. Tem um Kakuna aí, eu não vou nem me dar o trabalho. Tem um Pokédex, o Widow aparece a rodo. Não vale a pena. Ele vai me dar dois de cabeça pra capturar. Tem um Goldin ali na frente. Deixa eu ver. Mano, eu muito devia ter parado no meu carro aqui, como eu sou estúpido. Caralho, é bom saber. Eu vou dar pra sua vez eu parar o carro aqui e ficar dentro do carro, sentado. Enfim, a gente tá terminando a volta. Cara, tem muito Pokédex. Muito. Tipo, muito, muito, muito mesmo. Nossa, tá pegando tudo, né, cuzão? Tá aqui agora na entrada da Oca. Ó, um Caterpizinho aqui, ó. Mano, o Caterpizinho não perco nem a pau, velho. Valeu, irmão. É nóis. Então, beleza. Ó, jovens, tem um... Ah, é um Spiral, foda-se. De longe parece um Eevee. Tem mais Pokéstop pra lá. Então, Baru, a gente tá pegando vários, vários picos por aqui. Ali tem mais Pokéstop, mas eu acho que é... Não, a região ali tá meio merda. O negócio é ao redor da Oca, mano. A galera se reúne ao redor da Oca pra jogar Pokémon. Faz muito sentido, não. Mas tá valendo, ó o que eu vou fazer. Mas tem um Execute aqui. Eu vou pegar mais pelo doce, porque vocês sabem que o Execute no meu Execute é o meu Pokémon mais forte até o momento. Então vale a pena eu investir em pegar esses bichinhos meio merda aqui pra me fortalecer, né? Eu posso tirar o outro cartilho, cara. Claro, brother, com certeza. Olha ali, cuzão, um Guest. Já desviou o caminho. Mano, ó, eu tô perto desse bagulho aqui. Que da hora. É muito legal ver as coisas no Pokéstop e ver o bagulho, tipo, na sua frente. É essa coisa esquisita aqui, ó. Atrás de mim aqui, ó. Olha que maneira. Beleza. Então, vou pegar aqui. Olha, tem um Grimer ali, cuzão. Grimer errado de apresenta, deu Gastly. Que Gastly merda. 33 de CP. Eu não sei também se a reunião de pessoas faz o CP dos bichos diminuir, sabe? É uma teoria que existe. Deixa eu ficar assim, pro pessoal me pegar. É uma teoria. Pode ser que sim, pode ser que não. Passou um helicóptero do exército agora, cuzão. Os caras devem estar aqui na região também pegando Pokémon, porque a altura não importa. Brincadeira, gente. Então, vamos lá. Tem um Grimer aqui. E eu não tô conseguindo clicar, né? Tem tanto Pokéstop nessa parada. É difícil clicar nos Pokémon, velho. Ó, 450 de CP. E o pior que eu nem sei se eu tenho essa porcaria. Eu vou tratar ele que não invadia. Vocês sabem que Pokémon eu curto tratar no começo, assim, de primeira que não invadia. Mas assim, você joga uma Pokébolinha e fala, vem, vem piranha. Nem dá moral. Se ele vier, louco, né, mano? Aí se ele não vier, você começa, entendeu? Dá um chamego, dá um docinho, dá uma atenção, faz um carinho, fala que ama. Porque quem sabe ele vem e tal. Mas esse aqui, eu falei, ó. Joguei duas Pokébolinhas. Ai, ai, chega aí, gatinho, né? Então, peguei. E registrou o Pokédex, como eu falei pra vocês. Não tinha Grimer. Preciso de 50 doces pra evoluir ele. Tem Pinsir. Beleza, mano. Eu não vou continuar. Eu poderia continuar dando a volta por este lado. Eu vou andar mais e vai ter menos Pokéstop. Então, eu vou dar pelo outro lado. A gente vai terminando aqui a primeira gravação. E vamos ver o que mais a gente consegue. Então, voltamos. Segundo take. Quanto mais o tempo vai passando, mais cheio vai ficando. Acho que o pessoal vai saindo do trabalho da escola e vai vindo pra cá, entendeu? Então, a galera meio que passa a tarde aqui no parque pegando Pokémons. Porque é bem legal. Na minha época, eu não tinha isso, não, velho. Passava a tarde nos lugares pegando as novinhas. Quando tinha, né? Ou então, era só um bando de marmanjo idiota andando junto. Mas, enfim, era isso. Bom, vamos continuar caminhando. E vamos continuar pegando Pokébositos. Entrada da Oca. E, mano, e a parada também, como eu tô com o Lucky Egg, tá me rendendo muito XP. Esse monte de Pokéstop, esse monte de coisa que tem pelo caminho. Então, vale a pena ir caminhando e pegando essas paradinhas, né? Tem um Poliwag. E aí, mano? De boa? Tranquilo? Então, beleza. Tem um Poliwag. Aqui, ó. Na vaga de deficiente, filha da pô. Pegamos mais um. Ou não, né? Beleza, pegamos o azul Poliwag, estilo da Arruda aqui no Brasil também, né? A gente vai pegando vários. O engraçado na Gringa era muito raro eu ver ele. Quando eu vi, eu falo, caralho! Agora, tipo, é meio foda-se. Aqui também. Então, tem mais um Lure. Agora, a gente colocou... Bom, a galera já tá abastecendo o bagulho aqui. Tem mais um Lure ali agora, naquela placa. Tem mais os Lures aqui. Eu tô com o Incenso, Lucky Egg. Tô mandando e vendo o que a gente consegue. O pico mesmo. É ou essa ponta da Oca ou a outra ponta da Oca. São os dois lugares que, mano, que domina. Tem grafite aqui que eu não faço ideia de onde ele tá. O Ibirapuera, tô bem louco. Eu sou dentro da Oca. Não sei, eu nunca vi aqui. Temos Psyduck, temos Crabby e temos Pinsir. Tá aqui, ó. Nossa frente já. Uh! Pô, filha da puta. Eu tô jogando com a mão esquerda, hein? Me perdoem os erros de arremesso. Tá? Aqui. Filha da puta. Pô, acertamos. O bocão. É muito difícil, mano. Eu tô jogando com a porra da realidade voal lá. E além de tudo, eu tô jogando com a mão esquerda. Ou seja, só desvantagem. Tem que entender que ser youtuber parece ser legal. Mas na hora que a gente quer jogar um pouquinhozinho, a coisa fica muito difícil da jovem. Mas enfim, o importante é capturar. Olha, dá pra uma foto do meu pé. Obrigado, mano. Valeu. É um prazer. Ó, pra sair daqui tava bolado, mano. Que aí você tenta DCP. Talvez eu até role fazer mais um gol daí. Eu tô saindo de um ponto da oca e eu tô voltando à frente da oca. É muito difícil. Um, dois, três, quatro. É que ali tem quatro muito próximos. Você pode ficar sentado. Aqui tem cinco, mas eles são um pouco mais distantes. Então é um pico que você não consegue necessariamente sentar. Você tem que ficar caminhando. Eu sou a favor sempre de caminhar. A ideia do jogo é essa, né? Não faz nenhum sentido você meter um lure e sentar e foda. Ah, esquenta, esquenta, esquenta. Tá aqui, ó. Ó, bonitinho. Adoro. Então, pro meu Pokédex, pra eu fechar o Pokédex dos três iniciais. Que é aquela minha meta lá no primeiro vídeo que eu falei, lembra? Só falta um Blastoise. Se aparecesse um Blastoise aqui, eu ia ser uma pessoa muito feliz. Cusão! Mano, que cuzãozinho. Foi embora. Me largou aqui com a mão à frente e a outra atrás. Beleza. Tem volta, esquenta, tem volta. Tu vai achar um Blastoisezão show? Preciso ou juntar, ou achar um Blastoisezão, ou juntar doce. Na real, eu nem tô muito preocupado no Blastoise ser muito forte. Eu tenho outros Pokémons de água muito legais. Mas, eu tô preocupado sim em concluir a Pokédex. Esse é meu foco. Aqui, ó, o outro Starium. Vou pegar porque Starium, como vocês sabem, é meu Pokémon de água mais forte. Beleza, acho que foi, hein? Pra foto ficar bonita quando você captura, você tem que manter o celular parado. Mas eu arremesso e tenho mania de mexer a mão. Eu sempre perco os ângulos bonitos dos Pokémons. Mas tudo bem. Meu bom tempo com o dedo na câmera. Espero que eu não dependa do áudio do microfone da câmera. Espero que eu não dependa desse áudio. Starium de 490 de CP. Tem um Weedle por aqui. O Weedle vale a pena pegar. Level Up, Stardust. Né, bonito? Tá aqui perto de mim, ó. Deve dar uma fusão, né, viado? Preciso dar uma bica no Pokémon. Mas depois, a sociedade dos Pokémons me trouxe... Ah, é. Uma vez no Mércio Mabico, um bicho desse inútil dispensar a minha Pokébola. Filho da putinha. Beleza. Ah, mano, que paisagem foda, cuzão. Olha isso. Olha esse sol. Olha as arvorezinhas, os passarinhos. E esse bom de jeito reunido em pegar o Pokémon. Os dois metros e o pão em Pokémon. Eu só penso nessa parada, sabia? Toda semana. Nem que quer falar mal, pode falar. Eu acho que a gente já tá numa fase muito louca do planeta. Tô nem pra reclamar. Mano, vocês acreditam que minha mochila vai lotar? Muito rápido. Muito antes do que eu espero? Muito bom. Tem uma paisagem bem bonita ali também, ó. Porra, obelisco e a oca no fundo. Eita, cuzão. Bom, vamos continuar andando. Gente, os meus dois braços são quase caindo. Um braço... O braço da câmera é embaçado. Esse tem um ângulo, né, pra ficar. E a câmera é pesada. E eu tenho que segurar ele mais alto, assim. Puta vida, eu tô quase perdendo o braço. Mas tudo bem. Chegamos na aranha gigante de novo. É, amigos, o quê? O clima de captura aqui está como? Bolado. Porra, sério que tá longe? Caralho. Ó o outro. Filha da puta, não vai fugir agora, não. Cadê você, sou sem família? Eu tenho uma cisma que é ultra bom, machuca os pokémons. Então eu prefiro jogar greats. Beleza, acho que esse aqui foi, hein? Toma, Squirtle, babaca. Então a gente tava vindo perto da aranha pra pegar a escultura. Então o Squirtle tá aqui. Cultura da aranha. Check. Beleza, pessoal. Bom, galera, é o seguinte. Eu vou continuar aqui por um tempo jogando. Fazendo esse percurso, indo e voltando pela lateral. Mano, tem muito mais gente, velho. Vocês não estão ligados. O tanto de gente que tá aqui jogando pokémon. Isso é muito legal. Eu adoro o mundo em que vivemos. Enfim, eu vou... Eita porra, eu tava mais esse bicho aqui na minha frente. Se acontecer alguma coisa muito interessante, eu volto. Anyway, eu volto pra finalizar os combinados. É isso aí. A gente se vê daqui a pouco. Vamos capturar pokémon, mano. É nóis. Bom, galera, então pra finalizar esse vídeo, se você gostou, já tá ficando à noite, inclusive, e aí ficar gravando de noite tá embaçado. Até porque eu tenho que ir embora, como eu falei, cozinhar. Se não, eu mexo aí em casa, não tenho comida. Mas pra fechar, a gente vai dominar um ginásio, jovens. Sim, aqui do lado do Ban tem um ginásio que eu vou mostrar pra vocês. Eu não vou gravar a tela do celular porque eu acho que é maneiro vocês verem os dedos nessa jogatina também. Então, partiu. Esse é o ginásio. Não tem uma Starmie, brother. Não tem uma Starmie. É só isso. Então, o que a gente vai fazer vai ser entrar aqui, ó, já com como? O meu Ivysaur e o meu Vinossaur. Boladíssimo, jovens. Olha aí. Preparou. Apareceu a Starmie. Porrada nela, cuzão. Só vamos. Ih! Ih, alguém já pegou. Alguém já pegou nesse meio tempo. Queria que fosse amarelo, piada. Vou deixar minha marca aqui. Vamos ver. Tô perto. O ponto é aquele ali, ó. Aquele mural de arte que tá ali atrás, ó. Beleza? Então, vambora. Ah, agora é uma Clefable e um Vaporum, velho. A galera melhorou aqui o bagulho. O negócio vai ser manter o que eu tava já colocando aqui. É uma Clefable e um Vaporum. Dá pra entrar assim mesmo. Só vamos, filhão. Vamos ver. Agora entrou. Eita, porra. Entrou um Firol. Não era pra ter entrado esse Firol, mas ele é fraco. Meu avissário dá pau. Meu avissário dá pau. Meu avissário dá pau nele. Não vou nem desviar, cuzão. Vou só recuperar a minha energia ali. Se tiver algum bicho d'água, vai ser numa só. Se liga, ó. Beleza, derrubamos o Firol. Aí entrou a Clefable. Já vou chegar aqui na Clefable como, ó. Solar Beam. Ataque mais forte do jogo. Olha aí, cuzão. Olha aí, cuzão. Eu pegando o ponto. Vamos agora recarregar a minha energia. Se tiver aquele Vaporum, é nóis. Eu seguro aqui. Tem um X-Equilter ali me ajudando. Beleza, preciso dar uns... Ah, mano, acabou o meu especial. Ai, 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 ele é muito forte, ele é muito forte, ele é muito forte. Solar Beam, Solar Beam, Solar Beam. Solar Beam, Solar Beam. Boa, garoto. Uma bela porrada. Acho que lá depois do Ivesauro, entra o Venossauro aqui. Se pausa, eu deixo logo o meu X-Equilter aqui também. Beleza, pegamos o Ginásio. Vamos ver se a gente zerou o prestígio dele. Não, ainda não. Tem que bater mais uma vez, velho. E aí, mano? Tudo bem? Tranquilo? Só ser fã, mano. De boa, mano. Vou pegar o Ginásio aqui, mas eu não peguei sozinho, não, velho. O negócio é esse aqui. Qual o seu nome mesmo? Posso filmar, mano? Vocês? Ó, aqui, ó. Qual o seu nome? Eu não falo o nome. Fábio. O Fábio que tá aqui nesse vídeo. Valeu, o caminhão é nóis. Eu vou finalizando esse vídeo por aqui. Pegamos o Ginásio, mano. Tá aqui, ó. Arcanine dominando esse bagulho. Agora eu vou embora. Vou eu pular aqui o Ginásio. E ele já vai upar. O Fábio já vai upar o Ginásio. Esse é o esquema. Porque, ó, alguém já colocaram. Já colocaram um Vaporeon. Deixa eu mostrar pra vocês. Já entrou um Vaporeon. Já entrou um Executor. E agora tem o Marcanine. O Fábio vai treinar e vai colocar mais um Pokémon. E vamos ver quanto tempo isso aqui dura. Eu diria uns 5 minutos. Mas tem 5 minutos. Galera, vamos nessa. Gente, valeu pela participação aí no vídeo. E é nóis, mano. Fala, Fábio. Foi um prazer. Foi um prazer.